O deputado federal paranaense Toninho Vancher é o nosso convidado de hoje. Ele coordena a bancada do Paraná em Brasília. Já foi deputado estadual, é empresário do setor imobiliário com base na cidade de Fazenda Rio Grande. E já há muito tempo está na política. Ele fala para a gente, em primeiro lugar, antes de dar aqui um perfil desse trabalho, de como chegou até a carreira de deputado, nós vamos falar um pouquinho de um fato importante para mais de 300 municípios do Paraná, que é a liberação de tratores, máquinas, vários tipos de equipamentos, principalmente para dar atenção às estradas do interior do Paraná, estradas que não são asfaltadas, mas que são importantíssimas para o deslocamento da safra do estado do Paraná. E é essa liberação que vai ser o nosso primeiro assunto aqui com o deputado Toninho Vancher. Deputado, o que é que foi possível? Isso é um trabalho de articulação da bancada? Conseguiu um consenso de todos os deputados, dos 30 aqui do Paraná, mais três senadores para convergir para uma pauta que valha para todos? Filho, primeiro quero cumprimentar os telespectadores. A bancada, ela é soberana, ela é quem decide aonde vai investir os recursos que são destinados pela emenda de bancada. Todo ano, nós temos um recurso que a bancada tem que destinar para o estado do Paraná. E nós fizemos uma reunião onde a bancada entendeu que para atender os municípios do estado do Paraná, para não um estado agrícola, e tem muitos estados rurais difíceis para as prefeituras manter, o ideal seria nós destinarmos esse recurso para a compra de equipamentos, motoneveladores, cavadeira, trator, agrícola, enfim, aquilo que é importante para o município. E aí, foi destinado, então, 116 milhões de reais, já no ano de 2016, para que, neste ano que passou, fosse empenhado e agora comprado e está sendo entregue. Então, é uma decisão da bancada, uma decisão importante, porque atende os municípios, traz um pouco do dinheiro que o Paraná manda para fora, de volta para cá, e foram 116 milhões para a compra de equipamentos para as prefeituras, mais 41 milhões para as universidades estaduais do Paraná, importante a gente esclarecer, universidades de Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, que também vai fazer uma diferença muito boa para a manutenção das escolas, para a construção de novas salas, enfim, muito importante também recursos que já foram empenhados, já estão sendo pagos para as universidades estaduais. Esse seu trabalho de coordenação da bancada é de muita responsabilidade e um trabalho normalmente difícil, porque há várias vontades diferentes, interesses diferentes entre os deputados federais, senadores também. Como é essa articulação e o fato, inclusive, de já ser o segundo período que, como deputado, a escolha foi pelo seu nome? Veja, o importante, quando você coordena, é você coordenar e não mandar, né? Você tem que coordenar, ver quais são os interesses de cada deputado e o que é importante frisar o telespectador paranaense. Nessa legislatura, os deputados federais, os 30 deputados federais, os três senadores, entenderam que as diferenças políticas têm que ser deixadas de lado quando o nosso Paraná é, sem dúvida alguma, o foco do nosso trabalho. Então, nós fizemos um trabalho importante também em liberação de recursos ao governo do Estado. A Sanepar conseguiu liberar 2 bilhões de reais, é um trabalho do governador Beto Richa, né? É claro que a Sanepar tem capacidade financeira para emprestar esses recursos, mas o Brasil inteiro ganhou só 4 bilhões. Então, o Paraná, com o trabalho da bancada paranaense, senadores e deputados federais, conseguiu fazer com que o nosso Estado voltasse 2 bilhões dos recursos que nós mandamos para fora, como eu sempre falo. É o Paraná sendo restituído daquilo que é seu direito, direito do cidadão paranaense. Mais 1 bilhão e meio, que foi empréstimos do BID, com apoio da bancada do Paraná, o governador Beto Richa, o governo do Estado do Paraná, para a construção de novas estradas do nosso Estado. Construções e estradas necessárias para o escoamento de produtos do nosso Estado. Então, eu acho que nessa legislatura que eu tenho o privilégio de estar coordenando, os deputados e os senadores entenderam que o nosso partido se chama Paraná. E na eleição, cada um procura o seu rumo, vai apoiar os candidatos que quiserem, mas nós temos que entender que o povo escolheu um governador, nós temos que auxiliar esse governador a fazer o melhor pelo nosso Estado. No caso da Sanepar, isso é para tratamento de esgoto, para fornecimento de água nas cidades paranaenses? São saneamento para várias cidades do Estado do Paraná, inclusive cidades aqui da região metropolitana. Então, é um fato inédito, o Paraná sendo premiado com recursos importantes na área de saneamento. A Sanepar é uma empresa que hoje, se não é a melhor do Brasil, é uma das melhores. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nós temos que premiar a Sanepar, porque a Sanepar tem feito um trabalho importante no nosso Estado. E, sem dúvida alguma, nós do Paraná, lá em Brasília, a gente tem realmente que andar de cabeça erguida, porque poucas empresas estaduais têm o pote e a capacidade de poder receber recursos como a Sanepar. Há uma reclamação frequente no Paraná, isso também tem eco no empresariado, tendo a visão de que vai muito mais dinheiro para Brasília e de lá para o resto do Brasil do que o retorno que vem para o Paraná. Então, realmente, essa balança, ela é desigual? O Paraná perde nesse dinheiro que envia e o que recebe em troca? É, se nós temos um país onde é formado por vários Estados, Estados mais pobres, recado menos. Mas as necessidades de infraestrutura do país passam por esses Estados também. Então, é claro que muitos recursos aqui do Paraná não voltam para cá. É essa a nossa tarefa, é fazer com que alguma coisa a mais do que aquilo que iria voltar, volta. Então, só a bancada, nessa legislatura, conseguiu mais de, com o trabalho junto ao governo do Estado, nós trouxemos para o Estado mais de 5 bilhões de reais que foram para lá, para o governo federal. Então, é isso aí. O Paraná manda muito mais recursos do que recebe, mas também nós temos que entender que nós temos um país e nós não somos uma ilha nesse país, nós somos um Estado que faz parte da federação e nós temos realmente que entender que lá no norte do Brasil tem muito mais necessidade do que aqui e, às vezes, os recursos, às vezes, não. Normalmente, os recursos que são arrecadados aqui vão completar obras importantes para o nosso país lá também. O senhor é de linha evangélica e está na política. Os evangélicos, muitas vezes, são cobrados pelo fato de ter uma visão religiosa aplicada à política. Como é que o senhor define essa atividade? Como é que o senhor, ao mesmo tempo, tem a religião, mas uma dissociação quando o trabalho é político? É importante nós entendermos que o cristão, e seja ele católico, evangélico, ele tem que ter princípios. Princípios que noteiem as suas decisões. Na questão de fazer as coisas com seriedade, com honestidade, saber que aquilo que é do povo é do povo. Nós não podemos, o que aconteceu no Brasil aí, que hoje a maioria dos políticos são nivelados por causa da corrupção, mas ser evangélico, ser católico, ter um princípio na vida, significa fazer as coisas que podem ser feitas. Aquilo que é permitido pelo nosso organismo religioso, que, sem dúvida alguma, a Bíblia nos ensina. Então, veja assim, nós, evangélicos, nós temos uma posição, primeiro, que não fere a Constituição brasileira. Então, os direitos daqueles que têm direito, seja ele sua opção sexual, isso nós temos que respeitar. Nós não podemos, só porque somos evangélicos, ignorar que a sociedade nossa é diversa e ela tem direito, cada um, de seguir o seu rumo. Agora, é claro que nós temos que defender as nossas opiniões lá em Brasília. Isso, sem dúvida alguma. Mas, eu acho que a opinião mais séria que um homem que se diz evangélico toma é fazer com honestidade, a favor dos mais carentes, tudo aquilo que é possível fazer lá em Brasília. É isso, para mim, não muda muito, não. As nossas decisões têm que ser dentro da Constituição brasileira e nós temos que optar sempre por fazer o que é certo. O senhor escolheu um foco dentro do Congresso de Trabalho que tem a ver com cidades, com urbanismo. Isso tem a ver, provavelmente, com a sua formação de engenheiro e também o fato de ter sido prefeito de Fazenda Rio Grande. Sem dúvida, Vili. Eu aprendi muito na Prefeitura de Fazenda Rio Grande e sei da necessidade de você estar numa comissão que, as leis que passam, que podem mudar a questão da acessibilidade, questões de tudo aquilo que envolve a mudança numa cidade, passa pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Então, lá você tem a possibilidade, agora mesmo, eu fiz uma relatoria, até para você dizer como é que é o nosso trabalho lá, onde um deputado queria que qualquer templo, qualquer organização comercial, tinha que ter uma pessoa, um bombeiro, trabalhando ali dentro. Isso custaria muito, brigadista, chamado. Isso é para criar uma nova categoria de custo para uma empresa. Então, nós fomos contra, batalhamos e conseguimos paralisar esse projeto lá. Então, essa é a nossa função. Tudo que envolve uma cidade no desenvolvimento urbano também é a questão de custo para você poder fazer com que o Brasil não tenha elevado o seu custo operacional das empresas, porque aí nós vamos ter mais problemas aí no nosso país. Nós somos contra o aumento de imposto. Imposto, eu acho que o Brasil já paga muito. Eu sou da seguinte pensamento. Você primeiro tem que fazer com que o recurso que tem seja bem aplicado. Se sendo bem aplicado, aí falta, aí a gente vai pensar. Mas no Brasil, os recursos ainda não são bem aplicados da forma que deviam. E nós sabemos que é possível você economizar fazendo uma gestão mais eficiente. E eu sei, por experiência própria, quando eu fui prefeito da minha cidade. A expectativa do eleitor hoje, o eleitor está muito mal humorado, está revoltado. Nós temos aí um massacre, praticamente, com esse tema da corrupção no país. Como é que o senhor está prevendo? Vem aí um novo período eleitoral, o senhor vai enfrentar novamente, depende disso para a reeleição. Como é que é esse relacionamento com o eleitor hoje, com tanta cobrança? Olha, eu não tive problema com o relacionamento do eleitor. O eleitor, claro, a gente tem algumas vezes, quando você tem uma posição contrária à opinião pública, você recebe muitas informações através do WhatsApp, mídias sociais. E aí é natural. Nós entendemos que cada cidadão que vota, ele tem que cobrar do seu deputado o posicionamento que ele toma lá em Brasília. Mas é importante o eleitor, na minha opinião, ele tem que avaliar cada candidato e realmente saber quem que se envolveu em corrupção, quem não se envolveu e saber também do trabalho que ele fez positivo também. Então, nós temos a nossa rede social, de tudo que a gente faz, está ali colocado. Recebemos muitas sugestões. No debate da Previdência, nós tivemos muitas sugestões de pessoas. Nós fomos envolvidos também com a agricultura. Então, no primeiro proposta lá, estava a questão do agricultor pagar a sua contribuição da Previdência. Também nós fomos contra. E, se fosse votado, muitas mudanças nós íamos trazer para a pauta para poder votar a Previdência. E não, não. Do jeito que estava posta o projeto da Previdência, a gente não tinha como votar. É por isso que ela foi abortada nesse momento. Mas ela um dia vai ter que ser discutida. Uma discutida com todo o povo brasileiro, com todo o cidadão, para que ele possa também entender por que é que ele tem que receber a sua aposentadoria com mais idade ou não. Ele tem que saber isso com muita clareza para poder você cobrar dele aquilo que é necessário, mas que ele vai sofrer as consequências dessa lei, sem dúvida alguma. Dos temas mais polêmicos que o senhor participou das discussões, um dos mais recentes foi do Uber. Como é que está caminhando? Não só o Uber, mas outros aplicativos e aí há a preocupação do taxista? É, o que nós entendemos, eu uso o táxi, é a minha opção. Mas, veja bem, nós não podemos impedir que o povo brasileiro, o cidadão de Curitiba, da Fazenda do Grande, do nosso estado do Paraná, pague mais caro quando ele tem um serviço que pode ser feito mais barato. Eu acho que foi votado corretamente lá em Brasília, votamos pela regulamentação, quer dizer, o município vai ter que regulamentar, mas não pela proibição. Eu acho que o Uber é uma coisa que chegou para ficar e os táxis vão ter que se adaptar a esse sistema. É importante entender que nós não podemos evitar que o cidadão possa pagar mais barato por um serviço prestado da mesma forma. Então, eu acho que o Uber é uma questão que veio para ficar e os táxis vão ter que se adequar a esse sistema para poder continuar trabalhando e fornecendo esse trabalho que eles fazem muito bem. Nós temos um intervalo, já voltamos, estamos conversando hoje aqui com o deputado federal Toninho Wancher. Ele começou em Fazenda Rio Grande, foi prefeito. Daqui a pouco ele conta um pouco desse caminho, dessa história que ele teve de vir, rapaz, para cá, lá de Foz do Iguaçu e como é que ele passou de vendedor de doces e todos os trabalhos que ele já teve anteriormente a empresário e mais tarde também para entrar na política. Como é que foi esse caminho? Já vamos falar sobre isso e também sobre a região de Fazenda Rio Grande. Nosso convidado hoje é o coordenador da bancada paranaense em Brasília, deputado Toninho Wancher, representante da região de Fazenda Rio Grande, perto de Curitiba, e que já foi prefeito, inclusive, dessa cidade. Ele conta para a gente um pouco da história dele, que é parecida com grande parte hoje das pessoas que escolheram Curitiba, que vieram do interior para cá. No seu caso, com 17 anos, seu pai tinha comércio em Foz do Iguaçu. Como é que foi essa mudança para Curitiba? Foi uma decisão sua, não da família? É, Vili, eu creio que todo jovem, que era jovem, né? Hoje eu tenho 67 para 68 anos, então faz 50 anos, né? 50 anos atrás, eu tomei a decisão de vir estudar em Curitiba e fazer CPUR, né? E aí você tem que pegar a malinha e vir embora, não tem o que fazer, né? E chegando em Curitiba em 67, eu fiz o CPUR e depois eu queria fazer o vestibular também. Eu tive uma frustração em 1970, quando eu tinha feito 69 vestibular, em 70 eu fui fazer também, estava muito bem preparado e o resultado não foi aquele que eu queria, não passei no vestibular. Aí eu acabei desistindo de fazer a faculdade e fui arrumar emprego. Na época, consegui emprego no Submercado Real, né? Não sei quem é antigo aqui em Curitiba conhece. Trabalhei no Submercado Real de 71 até 1977. E em 76 começou uma nova etapa aqui em Curitiba, um novo curso de engenharia na Católica. É a primeira turma da Católica de Engenharia. E como eu estudava só das 7 da manhã às 11, minha esposa me incentivou a sair, então, e disputar mais uma vez o meu espaço ali para fazer o curso de engenharia. E acabei fazendo o vestibular e quando foi minha surpresa que seis anos depois, sem estudar, eu passei em primeiro lugar no curso de engenharia. Então, são momentos da vida que a gente aprende. Às vezes, lá atrás não era o meu tempo. Aí fui fazer engenharia e naquela época eu fazia o crédito educativo para poder pagar a faculdade. Mas eu tive que trancar o ano da faculdade. E trancando o ano, você perdeu o crédito educativo. Daí, para mim, acabei, porque eu passei no vestibular, também eu fui demitido do Real, porque eles faziam engenharia e trabalhavam no submercado, não era compatível. Assim disse para mim o diretor na época. E eu acabei, então, ficando desempregado. Aí eu fui vender doce. Vender doce nas banquinhas da 15, não sei se ainda são os mesmos que trabalhavam lá. Tinha o Dorival, tinha várias pessoas. E eu pegava doce do Zaid. E ia de banquinho em banquinha? Banquinho em banquinha, vendendo doce. E o Zaid me fornecia e eu depois ia lá e pagava para ele. E isso aí foi um bom tempo, pagando a faculdade, com muita dificuldade. Aí começou a história da nossa querida Fazenda Rio Grande. Você que mora na Fazenda Rio Grande está assistindo. Em 1978, 79, quando começou a migração para cá, começaram os loteamentos lá. E aí o meu irmão, já falecido, Adelino, falou, vamos vender terreno na Fazenda Rio Grande, porque você vai ver que dá dinheiro. Aí fomos. Num dia, Ville, eu vendi o que eu ganhava no mês inteiro vendendo doce. Falei, não, espera aí, então vamos vender lote. Com dor de profissão. Que dá mais do que vender doce. Aí a gente foi para a Fazenda Rio Grande, onde nós estamos até hoje. Conseguimos completar a nossa faculdade. Virou prefeito da cidade? Virei prefeito da cidade. E devo muito a essa felicidade de Fazenda Rio Grande, porque ali, onde a minha empresa se fortaleceu, hoje são 38 anos que a nossa empresa está no mercado imobiliário, construção civil. Uma empresa de imobiliária, uma empresa sua daí. Começou como vendedor e criou a sua própria empresa imobiliária. Exatamente. Então hoje tem 38 anos. E agora a gente, como foi um prefeito, por dois mandatos, 2001 a 2008, depois fui candidato de deputado estadual, me elegi deputado estadual, até com uma boa votação. E agora, desafio federal, me elegi depois deputado federal também. Então, eu disputei quatro eleições, o povo me agraciou com os mandatos e eu estou podendo fazer com que essa população, esses eleitores, eu tenho certeza que eles estão felizes com o meu trabalho. Porque a gente trabalha bastante e procuro corresponder aos meus eleitores. Mas já tendo naquela época resolvido a questão financeira familiar, que era um emprego melhor, um trabalho melhor, no caso aí já como empresário, revendendo terreno, por que a política? A política, para mim, ela é necessária. Eu não gostava da política. Mas o meu município estava passando por uma situação muito difícil. Quem conhece a história da Fazenda Rio Grande sabe o início. arrecadação muito pequena, violência muito grande, fazenda grande. Você vê, nós tínhamos 16 quilômetros de assalto da cidade, quando eu assumi a prefeitura. Nós tínhamos falta de sala de aula, tinha quatro turnos para as crianças estudarem. Não tinha nenhuma unidade de saúde da cidade com 65 mil habitantes. 65 mil já na época? Já na época. Então, era um caos tremendo. E nós assumimos esse desafio e, olha, vou falar para você, eu hoje sou orgulho de ter sido prefeito de Fazenda Rio Grande. Nós construímos, na nossa cidade, 11 unidades de saúde, construímos 700 salas de aula, eu guardo isso na memória, não vou esquecer. Construímos 200 quilômetros de pavimentação asfáltica, levamos empresas importantes para a Fazenda Rio Grande, levamos, inclusive, o Matelhão, que hoje está na Fazenda Rio Grande. Então, um trabalho que mostrou, para mim, que quando você faz a política séria, correta, você consegue trazer um benefício maior para a sociedade que você vive. E aí, a questão do deputado estadual e federal foi consequência dessa grande conquista que a Fazenda Rio Grande teve quando nós fomos lá como prefeito. Hoje, a Fazenda Rio Grande é uma cidade já bem próspera, não é mais uma cidade dormitória, já tem emprego, já tem muita gente indo morar para lá, porque lá é bom de morar. Eu moro na Fazenda Rio Grande, gosto de morar na Fazenda Rio Grande, tenho prazer em morar lá e ser cidadão fazendo isso. E uma barreira para a cidade, apesar de próxima de Curitiba, era a dificuldade com pista simples, através da BR, para chegar até lá. Isso foi um trabalho demorado. Isso foi uma tarefa das mais difíceis, conseguir viabilizar, e só viabilizou quando foi feita a privatização, a terceirização da manutenção da estrada com o pedágio. Mas hoje, sem dúvida alguma, a cidade do Fazenda Rio Grande compete com outras cidades. É claro, você tem uma araucária com uma arrecadação de um bilhão de real, São José é a mesma coisa, Curitiba nem se fala. Então, é muito importante nós termos, entender que há necessidade de você construir também uma forma de arrecadar mais a cidade para que o povo tenha um benefício maior pelo serviço público. O Fazenda Rio Grande hoje está bem, o prefeito Márcio Rosniac está lá, trabalhando bastante pela Fazenda. Hoje, eu sempre tenho dito uma coisa, Vila, o problema dos municípios brasileiros do nosso país são os prefeitos, mas a solução também são os prefeitos. Então, quando o povo elege uma solução, o município cresce. Quando o povo elege um problema, o município padece. Mas hoje, eu estou vendo que nós temos bons prefeitos na nossa região metropolitana, araucária, dividindo o custo do transporte, isso, para muita gente, achava que era impossível fazer isso. E hoje, o ônibus baixou para R$ 2,90 em Araucária. Então, o prefeito de Santa está de parabéns. Sempre que você traz um benefício para a população, nós temos que aplaudir. Então, sem dúvida alguma, hoje, Araucária tem uma solução para a sua prefeitura. E nós, como deputado federal, temos procurado fazer com que as prefeituras recebam, do governo federal, também aquilo que é de direito de cada município paranaense. Pelo território existente, a proximidade de Curitiba, e também a posição estratégica, perto das rodovias mais importantes, a sua cidade é uma das que tem uma promessa maior de crescimento. Como é que o senhor vê? Como é que vai ser o futuro de Fazenda Rio Grande? Fazenda Rio Grande, mas ela tem espaço ainda para a indústria se instalarem. Cada dia uma indústria nova está chegando, porque a infraestrutura, quando chega, a vila, ela traz a oportunidade da indústria também chegar. Lá tem mão de obra, Fazenda Rio Grande tem a mão de obra bastante, e tem espaço para a indústria se instalar, e tem acesso para essas indústrias retirarem o seu produto e trazer a matéria-prima. Então, Fazenda Rio Grande está num local muito importante, bem localizada, e eu convido a você, empresário que queira se instalar na Fazenda Rio Grande, chegar lá no nosso município. O município, para essa atração, ele já tem as condições necessárias, ou entra subsídio? Como é que trabalha Fazenda Rio Grande, historicamente, para trazer empresas? Ela tem, ela tem subsídios, sim, tem oportunidades de postergação de impostos, de aquilo que a lei permite que se faça, né? Inclusive, doação de terreno de forma legal, porque a doação de um terreno para uma indústria, simplesmente, ela não é legal. Mas, quando você faz um processo de legalizar essa doação, de que forma? Você faz uma concorrência pública para as empresas que têm a condição de se instalar e gerar o emprego e renda que o município precisa, aí você abre para todas as empresas e elas podem chegar lá. E os empresários estão convidados a chegar na Fazenda Rio Grande. Como deputado federal, dos debates mais recentes, o marco regulatório de transporte no Brasil foi um dos que teve a sua participação. O que houve de avanço? Essa é uma área vital, nós temos muita preocupação, não só com a questão do afunilamento das estradas, né? Que estão aí congestionadas, como também o problema da segurança no trânsito. Segurança. Então, veja bem, eu fui o presidente dessa comissão, por dois anos, e nós trabalhamos muito, visitamos muito, inclusive quando teve aquele acidente aqui, que aquele caminhão de combustível explodiu, morreu pessoas ali, nós estivemos fazendo em loco, vendo por que aconteceu aquilo. Na estrada das praias. Na estrada das praias. E foi realmente uma negligência, vamos dizer assim, porque o motorista não teve a capacidade e o poder de dizer, não, eu não posso mais andar, o carro não está em condições, né? Isso foi o que se constatou dentro de uma discussão que nós tivemos, num debate, inclusive com toda uma equipe que fez a histórica do acidente. Então, esse marco regulatório, ele é muito importante, porque o transporte de carga no Brasil movimenta a economia brasileira. É muita coisa. Então, nós temos que regular esse transporte, fazer com que os caminhões tenham uma quantidade, um ano de vida que ele pode andar, depois ele tem que ser viraçucata mesmo, que não pode. Então, é uma lei que veio modernizar a relação do transporte de carga. Por exemplo, o caminhão que fica lá esperando em Paranaguá, que agora, graças a Deus, não fica mais, não está tanto tempo, mas nós tínhamos filas enormes. Quem paga o motorista? Como é que ele fica lá? Ele está trabalhando ou ele está descansando no domingo? Então, todas essas questões foram debatidas de uma forma muito abrangente no Brasil e nós construímos esse marco regulatório. O relator, o Mike Zell, o deputado de São Paulo, foi aprovado em dezembro, deve ir direto ao Senado, para que o Senado venha referendar essa lei, que vai ser de grande importância para a relação entre, por exemplo, quem exporta e aquele empresário que contrata a carga, essa relação entre eles, é muito importante que a gente tenha. E o seguro. A segurança é muito importante porque nós andamos na estrada e os caminhoneiros também andam na estrada. E nós estamos correndo um risco danado se esses caminhoneiros não estiverem andando com segurança, com os caminhões em segurança. Então, tudo isso foi tratado de uma forma muito clara e eu tenho certeza que esse marco vai ser histórico para o nosso país. Muito obrigado, deputado, pela presença com a gente aqui na Band. Obrigado, Ville. Obrigado, telespectadores. Para nós foi um prazer estar conversando com você. Obrigado. Para mandar sugestões, críticas, use o nosso portal. É jws.com.br. O assunto é a memória do nosso Estado. Participe e mande por lá a sua sugestão. Obrigado pela sua audiência. Participe e mande por lá a sua sugestão. Participe e mande por lá a sua sugestão. Participe e mande por lá a sua sugestão. Participe e mande por lá a sua sugestão.